Música Vagabundo nato, oriundo da maldade Achou que era legal ser um feto marginal Pique bandidão e cheio de darguela Trocou com nós e deu pinote pra viela Agora meu irmão, eu só lamento Vai ser rude e tá perdido no acompanhamento Adrenalina no sangue e pura loucura É nós quem tá pra fazer a captura Vestindo a farda por rejeição Espada da justiça traz alado de ladrão Preficção 9-0 não é 15-3-3 Eu não durmo no barulho de vocês Na madrugada mais uma ocorrência Outra vítima fatal de uma desinteligência A patrulha em QTI Olha lá o mãozinha Já acelou pra nós e apontou pra vizinha O portão tá aberto e o clima tá esquisito Lá dentro um silêncio, nem um choro, nem um grito No QTH já são duas guarnição Três polícia esperto pra fazer a incursão Uma pá de sangue, não vou passar mal Eu já tô acostumado, não vou dar milharal Cenário nada atraente É mais uma cicatriz no meu subconsciente Sou infante combatente da polícia militar Preparado pra... Acertei que eu tô com medo Acertei que eu tô com medo Pode crer meu irmão, que o barato é louco Fante combatente da polícia militar Reparado pra corredor E fante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão, que o barato é louco Sempre a luta na missão No combate sob babos de sinal Pra manter a harmonia Sob a proteção de Deus na luta do dia a dia Saio de casa, faço uma prece Eu tudo posso naquele que me fortalece Se vagabundo não aguenta É muita disposição na mirada Ponto 40 Sou infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer Sou infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão, que o barato é louco Sou infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer Dou um trinador pra luta Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão, que o barato é louco Vai, joga o jogo então Levanta a mão de casa também Cê é pai, então mostra a cara ladrão Disse que correria, que não tinha dó Construiu o seu castelo da pedra e do pão Tira todo mundo, humildade é zero Deixa se criar, é isso que eu quero O mundo gira, cê cai na minha mão Vai pro descarrego, vai levar Presta atenção, pilantra é pilantra Isso que eu acho Se é conversinha, vai levar um esculacho Direitos humanos, tá tudo bem Se segura, Joe Respeitando a quem tem Infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer Dou um trinador pra luta Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão, que o barato é louco Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão, que o barato é louco Pode crer meu irmão, que o barato é louco Pode crer meu irmão, que o barato é louco E aí O barato é louco Pode crer meu irmão, que o barato é louco Pode crer meu irmão, que o barato é louco E aí